E quando todos vem nos esperavam, vai a Marvel e anuncia uma série de quem, de quem? Magno. É, esse personagem, que poucas vezes ficou em evidência nos quadrinhos, vai ganhar uns holofotes no MCU. E você deve estar se perguntando, quem é, da onde vem, do que se alimenta? Hoje no Globo Repórter, digo aqui no gibizinho, vou lhes indicar no encadernado pra você ter uma base mínima do Simon Williams. Tô falando desse encadernado aqui da Salvat, da coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, número 50, é focado no Magnum, originalmente chamado de Wonder Man. E pelo fato dele ser o número 50 dessa coleção, já dá pra ter uma ideia do tamanho da bucha que ele é, né? Mas até que não é tanto, tá? Vamos conhecer um pouquinho dele hoje. Essa edição inicia com Avengers 9, de outubro de 1964, mostrando a origem do personagem, que era um empresário praticamente falido, acusado de roubar de seu próprio negócio, e que culpa, em parte, o Tony Stark pelo seu fracasso. Ele é aliciado pelo Barão Zemo, encantor e executor, para ganhar poderes iônicos e atacar o Homem de Ferro e os Vingadores como vingança pela sua desgraça. Barão Zemo deu os poderes a Simon, porém ele morreria caso o vilão não lhe desse um antídoto. Agora, com super força e um uniforme bem espalhado fatoso, o Magnum ataca os Vingadores, porém, ao perceber que estava agindo de forma vilanesca, se vira contra o Barão Zemo e acaba morto. Fim da história! Na verdade, isso é apenas o começo. O Magnum, pra vocês terem uma ideia, ele morreu e voltou algumas várias vezes, inclusive ficando meio que subentendido, né, que isso faz parte dos seus superpoderes. Mas pra decifrar melhor o que tem por trás dessas loucuras da trajetória do herói, em breve eu farei um vídeo contando tudo o que tem de mais importante sobre o Magnum. Então eu lhe peço que se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito, pra entender mais desse cara bizarro, entre outros grandes personagens aí. Mas continuamos com a história do encadernado, tá? Agora a gente dá um pulo pra edição 158 de Avengers, de janeiro de 77, onde o Magnum já é um membro fixo dos Vingadores. Ao lado de Visão, o Android que nos quadrinhos tem os mesmos padrões mentais de Simon. Isso faz com que eles tenham os mesmos gostos, ou seja, ambos são apaixonados pela Feito Ser Escarlate, que na época já era casada com o robô. E eles vão brigar por ela sempre que tiverem uma oportunidade, e é o caso daqui. Depois disso, os Vingadores têm que lutar contra Graviton, um vilão que controla a gravidade e é extremamente poderoso, sempre dando um cansaço na equipe. Após muita sofrência, eles dão cabo ao vilão, para então confrontarem o Ceifador, que é irmão do Magnum. O Ceifador já havia lutado contra os Vingadores anteriormente, buscando vingança pela morte do irmão. E ele não acredita que seja Simon que agora entrou pra equipe. Então, a gente vai ver uma espécie de julgamento, né? O Ceifador faz essa loucura aí. que serve pra relembrar os momentos mais importantes das vidas de Magnum e do Visão também, que também ajuda a entender melhor os dois. Feito isso, Magnum senta a porrada no seu irmão e fim da história. Na verdade, o começo de outra. Com outro salto, a gente vai pra março de 2000, na minissérie Avengers 2, Wonder Man and the Beast. Nos quadrinhos, o Magnum é um grande amigo do Fera, aquele mesmo dos X-Men, né? O Fera também participou dos Vingadores por um bom tempo e formou essa que é uma das maiores duplas aí, uma das duplas mais divertidas da Marvel. Nesse ponto da vida de Simon, ele tinha sido ressuscitado pela feiticeira Escarlate, que já estava separada do Visão e engatou um romance com o Magnum. Isso é da época do Kurt Busick e do George Pérez nos Vingadores. Teve vídeo aqui no canal, vai sair homens, enfim. Aqui o Magnum reencontra sua mãe e procura entender melhor sua própria vida. Inclusive, revivendo seu tempo como um ator de Hollywood. Pensa numa vida movimentada desse cara. Enfim, que o Simon ao lado do Hank McCoy vive em algumas aventuras, confrontando a vilã Lotus e Colossos, além de outras tretas menores. Mas por que esse encadernado é uma boa porta de entrada para entender o personagem? Bom, primeiramente porque aqui tem a origem, né? Sempre é importante ver como surgiu o cara. Mostra também a eterna rivalidade com o Visão e o Ceifador, sua paixão pela Wanda, além da amizade com o Fera. Sempre com uns flashbacks que vão lhe mostrar tudo o que de mais importante aconteceu na vida desse personagem bem peculiar da Marvel. E que será interpretado pelo espetacular Yahya Abdul-Matin II, que já deu vida ao Arraia Negra e ao Dr. Manhattan. Tá mal de currículo, homem, né? Pois é, agora vai afundar. Enfim, é isso aí, pessoal. Será que essa série vai dar boa? Comenta aí quais as suas expectativas pra ela. E era isso por hoje. Obrigado pelo teu like. Obrigado pela tua inscrição. Fica agora com o meu forte abraço e tchau.